Bem, cheguei no veterinário e agora vamos lá, né, gente? Vamos lá, vamos operar agora, né? Vamos te operar, né, filhinha? Né, minha lindinha? Que coisa linda! Princesa, você fica aí bonitinha, esperando a mamãe, tá? E agora a gente vai operar. Então, vamos! É, cheguei. Aí eu pego ele do outro lado, que é melhor, né? Olha o tempo, como que tá feio hoje. Não tá muito louco, tá chovendo, sabe, gente? Tá uma chuva só. Olha, olha aí. Aqui tá a gatinha. Aqui tá a gatinha. Aí, vamos lá, né? Oi, sensei. Oi? Oi, o haio gozaimasu. Oi, o haio gozaimasu. Ah, arigatou, né, sensei? Aqui, lá. Obrigado.